Tires Land é uma experiência nova, eu não conheço esse jogo, mas sei que tem uma review muito grande, principalmente aqui para os Estados Unidos, com o seu lançamento, a publicidade dele tem sido forte. Eu já instalei Tires Land já faz algum dia, algum tempo, acho que tem mais de um mês já que eu instalei no celular, mas eu não cheguei a fazer a atualização, baixar ele por completo. Agora é a primeira vez que eu estou abrindo ele para conhecer um pouco dessa campanha. A animação é perfeita, é muito bonita. Vamos ver aqui, ele tem a proposta de ser um MMORPG, mundo aberto. Tem uma campanha definida, tem servidores da Latam, mas a maioria dos players, pelo que eu vejo, ele tem estado com seus servidores lotados, até mesmo os Latans, mas a maioria dos players estão... E os Estados Unidos e tudo mais, que eu acho que é a origem dele, ele vem de lá. Dublado, por enquanto está dublado em inglês, eu não sei se tem dublagem em português, mas... Está totalmente legendado, tudo escrito em português, isso facilita e é só por esse motivo que eu também estou jogando, porque eu não jogo jogos que sejam em inglês. Não me interessa jogar um MMORPG que eu não consigo acompanhar a campanha, não consigo entender o que está acontecendo. Você tem uma grande diversidade de personagens, você aparentemente não monta o seu personagem. Você escolhe um que seja de uma classe e vai utilizar ele na sua evolução. Você pode escolher entre dois caracteres de cada um dos personagens. Eles são fixos, eles são personagens fixos entre eles mesmos. O que altera é a sua build, você pode escolher um segmento para a sua classe, que eu creio que deva ser como sagrado e demoníaco, coisa assim. Possivelmente, pelo que eu estou observando aqui, tem essas duas facetas de todos os seus personagens. E aparentemente dá para alterar o sexo aqui no menu, eu não tinha notado. Mas bonita demais essas animações, eles são realmente fabulosas, são animações muito bonitas. Nem todos você consegue, essa aqui não dá para alterar o sexo dela, está vendo? Mas esse elfo aqui você consegue, olha lá. Pode escolher uma feminina, uma elfa guerreira. Martelo. Muito bonito. Aí fica a seu critério, que estilo de jogo. Eu não, por enquanto, como eu não sei qual estilo de jogo começar, e também não sei se há possibilidade de fazer uma alteração futura, por exemplo, você mudar seu estilo, sua forma de jogo. Eu fico indeciso, eu gosto, como sempre, de jogadores de longo alcance. Eu não sou muito afim de assassinos ou guerreiros, soldados. Eu não sou muito fã desse tipo, ou tanque, também não gosto muito de tanque. Eu prefiro... É uma questão só de gosto estético mesmo, não é nem de qualidade de jogo, se é melhor, se é bom, se é ruim. É só uma questão estética. Eu prefiro jogar com magos. Então, essa maga, elfa, seria muito legal jogar com ela. Ou talvez um arqueiro. Essa menina aqui também é sacerdote. Ah, por isso que é da classe... Ah, sacerdote é legal também jogar com sacerdote. Normalmente sacerdote é suporte, né? Você joga um estilo de suporte. Eu nunca joguei com sacerdote, na verdade. Mas gostei, gostei do caracterizar dela. Achei ela bonitinha. Uma personagem interessante. Não sei se é forte o suficiente, se vai me dar o que eu preciso. Sombras celestiais, coração bom. Tecnicamente, eu creio que essa aqui é a protagonista da história, pela queticine inicial do jogo, né? Você joga... Aparece na queticine principal, então a história deve seguir com ela, de maneira mais... Mais efetiva. Ela tem longo alcance e causa dano. Já aqui já é uma classe a mais, né? Médico, longo alcance e causa dano. Então, por isso, estou achando mais valorizado pegar a sacerdotisa. Do que o mago. Já a patrulheira aqui, também tem dano no alcance, longo alcance. A patrulheira, no caso, é a arqueira, né? A famosa arqueira. Bonita, bem feito, bem legal. Acho que o único que vai ter três classes, aparentemente... É um músico. O único que vai ter três classes é a sacerdotisa. Que vai ter três atribuições. Ah, não. Aqui também, ó. Três atribuições. São classes especiais. Tem uma cutscene diferenciada. Muito bonitas as cutscenes. É um jogo... Ele tenta conquistar você pela imagem, né? Vamos ver a jogabilidade. Vamos ver como você se diverge. Então, tem várias classes. A necromante... Olha essa aqui, parece legal pra caramba. A necromante fantasma. É uma classe mago. Já meio que conquista aqui, ó. Já... Só o carácter design dela é legal. Ela tem também todas as atribuições necessárias. Só... Parece um pavão aqui na cabeça dela. Então, agora ficou entre ela... E a sacerdote. A sacerdote dá mais esse padrão. Se o carácter design... Só saber se o dano... É ou não a mesma coisa. E aí? Mais bravo? Ou mais centrado? Não muda quase nada. Ela só ganhou um capuz. Na verdade, é a mesma roupa. Ela só põe um capuz. Mas eu acho que eu vou ficar com o sacerdote dessa vez. Eu não vou ser rebelde. Não muda quase nada. Não muda quase nada. Uma lunática que sempre causou caos. Uma zelida que quer acabar com toda a vida. E, por último... E, por último... A spendthrift cheia. Eles dizem que são guardas. Mas eu posso ver com a verdade. A verdade? Os povos pensam que eles podem parar o doomsday. O que é isso? O que é? O que é? Mas... Terrace-land está sendo destruído cada vez por cada dia. O caos e o sang... O que é? O que é? O que é? O que é? E, por último... Eu percebi que você é especial. Então, vá em frente. Join the Hollow. Earn their trust. Their trust? E então... Nós vamos salvar Terra-land juntos? O mundo não precisa de salvagem. O que é necessário... É um verdadeiro de Deus. Estilão é rebelde. Despojado. Tipo, depois do cabeleireiro e o tradicional. Com o lacinho. Ah, gostei do coque. Não vou falar nada não. Eu gostei do coque. Dá pra mudar também a cor do cabelo. Você pode fazer o que quiser. Do tradicional ao despojado. Ela está meio para uma ruiva, né? Acho mais morena. Só pra diferenciar. Sobrancelha. Tem vários detalhes aqui. Que eu acho que, por enquanto, é desnecessário. E agora a gente começa dentro da campanha de verdade. Vamos ver o que o jogo vai trazer. É o tutorial básico. Bom, a movimentação parece bonita. Vamos lá. Já vou cair dentro de uma campanha. Dentro de uma cena de campanha. Vamos conhecer os poderes da Santa aqui. Dá pra correr. O pessoal já está lutando aqui. Opa, sai da frente desse cara aí, rapazinho. O poder dela é... Ele fica só em volta dela? Ah, não. Ela joga o poder longe. Pensei que não ia no cara. Morre de uma vez. O louco. Mas bonito, ó. A movimentação está legal. Se o jogo ficar assim, ele não vier com gracinha... Está tranquilo. De repente meter um automático perpétuo. Olha, do jeito que está aqui está ótimo. Está vendo? Eu posso fazer uma corrida aqui. Travar aqui a corrida. Aí, ó. Perfeito. De repente tem que ir um cenário para o outro. Mas fui eu que travei a corrida, entendeu? Ele não está fazendo um automático perpétuo. Está legal. Ele está me lembrando um pouco dos Seven Knights. Por exemplo, eu já joguei Seven Knights. Ele tem muito esse character design assim. E essa é a modulação. Será que é da mesma produtora? Não sei. Não prestei atenção. Ah, ele vai soltar uma bomba nesses caras aí. Ela não bate, né? Será que ela faz cura para ela mesmo? Porque tem cura aqui, né? Tem pulo. Olha que legal. O salto. Está bem fraquinha, né? Não consegue derrubar um monstro. Ela também é o que eu quero aqui. Ela é suporte. Ela não é... Guerreira. Será que dá um zoom? Chega mais perto da tela. Eu acho muito mais interessante jogar assim. Que você jogar alto assim. Tipo, parece que está em quarta pessoa. Eu gosto de jogar quase que em terceira pessoa. E legal. Dá uma proximidade muito boa. Você consegue ver o personagem no pé. As coisas estão acontecendo aqui. Como eu estou dentro do tutorial. Tanto faz como tanto fez. Vamos ver se dá para andar assim, ó. Ele não muda. Ah, sim. Olha que legal. Ele não tira o meu zoom, entendeu? Isso é bom. E aí? É para ajudar os caras? E qual que é? Vamos ajudar, então. Atacar o chefão. Você não vai conseguir me vencer porque aqui é o tutorial. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu duvido que você vai conseguir causar dano em mim. É o básico de qualquer tutorial. Todo mundo sabe disso. Tô gostando, hein? Tô achando bonito mesmo, hein? Não. Usa a habilidade de pedra já escrita no selo da fé. Usa a habilidade, hein? Fica mais forte o seu poder? Fica mais rápido? Aparentemente, sim. Eu consigo carregar mais rápido todos os golpes quando eu utilizo a habilidade do selo da fé. Ah, rapaz. Me conquistou, viu? Vou te falar a verdade. Me conquistou. É igual... O Torre da Fantasia. Muito bonito também. Eu tô querendo tirar um dia certo para jogar o Torre da Fantasia. Ele tá fazendo aqui com vocês também. Porque eu meio que me freiei na campanha por conta de falta de tempo mesmo. E ele é um jogo muito detalhado. Eu creio que esse aqui talvez ele vá desbloquear uma quantidade de detalhes também. Considerável. Aí eu já consegui derrubar o chefão. Derrubei o monstro. Acho que... Fechou. Todo mundo foi embora. E agora? Segue? Segue. Vamos seguir. Eu posso, acho que, fazer um target aqui ou não? Isso aqui não. Tirei aqui a missão que ele tava ali só para atrapalhar. Dano segundo. O que é esse dano segundo aqui? Pra mim... Assistir a campanha? Bora, bora pro pau. Ah, era isso aqui. Aceita, né? O que é que tá acontecendo? Eu não entendi. Tudo pronto pra batalha. Então, bora. Aceita. Cara, olha o tamanho do monstro ali, meu. A gente vai enfrentar um dragão, então. Mas como eu sei que eu tô super ainda no tutorial, então tanto faz o que eu faço aqui. Acho que não vai influenciar muito, não. É só pra fazer uma sensação, pra mim entender o que é uma batalha in join. Batalhando em combo aqui, em conjunto com uma equipe. Muito provavelmente isso aqui vai se tornar uma atividade comum dentro do jogo, no geral. Tenho quase certeza. O cara me deu um peteleco aqui, ó. Vamos ter que dar um afastado da tela aqui. Do que apertinho assim, não dá pra enxergar direito. Eu tenho certeza que isso aqui vai se tornar uma atividade comum depois. Pra enfrentar boss, enfrentar chefão. Provavelmente vai ter algumas liberações de guilda e alguma coisa assim no gênero. Então vai ser algo recorrente e contínuo, eu tenho quase certeza. Estamos enfrentando o demônio aqui. É, rugido do demônio, lembre-se de se curar. Ah, tem muito item aí. Como é que eu me curo, aliás? Cara, ele me pegou? Ah, não, estamos prestes. Ô, louco! O que tá acontecendo aqui? Uma explosão? Tem um monte de gente me curando, né? Estamos me curando. Acho que aqui são players, meu. Não é Catarina, players, Oliver, Pamela, não. Não, não sei que não. Deve ser tudo bot. No começo de qualquer jogo, é padrão uma grande quantidade de bots pra fazer você se sentir muito efetivo, se sentir muito elevado, como se estivesse jogando com tudo mesmo. Então o jogo, naturalmente, ele vai fazer muito bot, mas isso daí é muito do tutorial básico de qualquer tipo de jogo. E esse dragãozão tá forte, cara. Fragmento, flagelo. Cuidado, derrote. Aqui, ó. Esses monstrinhos aqui, ó. Não sei se eu tô sendo realmente efetivo. Sei que eu tô atacando. E não tô sofrendo muito dano, não. Isso é porque, aparentemente, tem um suporte de área aqui que tá... Continua a lutar. Não deixe eles morrer, hein, hein? Tá nos ajudando bastante. Então precisamos fazê-lo pagar por isso. Vamos lá. Olha esse poder de suporte completo. Que da hora. Você viu, eu também tenho esse poder de suporte. Então eu posso fazer o suporte na... Na join completa. Em toda a equipe eu faço suporte e todo mundo recebe cura. Não sei qual é o tanto de cura. Mas parece que foi bem efetivo. Carregou o meu HP completo. Fiquei full total. Foi bonito pra caramba, viu? Um começo monumental pra um jogo. Uma novidade fantástica, fabulosa. Gostei. E com cutscenes bem envolventes. Ele tá tentando trazer, fazer... Com que o player se sinta realmente... Numa imersão completa dentro do jogo. Pra você se sentir dentro do mundo de fantasia. Um MMORPG tem que ser assim. O período de carga dele eu não achei tão agressivo. Ele tem o Ludo em pesado. É um jogo... Não é um jogo muito leve. Mas o Ludo dele até que relativamente rápido. Carregou de maneira relativamente rápida. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Conseguimos matar o dragão e pegamos a pedra dele. As lágrimas de Ash... Ancash. Que são as lágrimas de Ancash. Olha a elfa da Ketisinde. A D. Você vê isso? A pedra inscribida parecia inusual. Tapar a barra de navegador. Esse aqui fosse dublado em português seria tão bom, né? E aí? Agora eu posso trocar uma ideia com ela. Ou não? Posso fazer o que eu quiser. Isso que é legal, cara. De um MMORPG tem que deixar você fazer o que você quiser. A missão tá ali. Claro que tá ali. Eu tenho que pegar essa pedra aí. Mas eu posso dar um rolê aqui. Eu posso dar uma olhadinha no mapa. Ver o que tá acontecendo. Gostei. É bom de um MMORPG sim. É uma pena que você não pode caracterizar o personagem pra você se sentir no personagem. Ser o personagem. Porque aqui eu estou literalmente jogando um jogo de campanha. Como os antigos jogos de console, né? Você jogava Tomb Raider. Jogava jogos assim. Você tinha um personagem já pré-estabelecido. Que você segue a campanha. Pra tentar evoluir ele. E finalizar a história que o jogo tá propondo. Vou pegar a pedra logo. Para de enrolar aqui. E aí, Mestra Quilhandra. Agora você está full power. Essa é a pedra. Pedra inscrita. Parece ter estimulado. Fala aí, Cafreia. Parece que mandamos algum tipo de mensagem. Para o Tô Misteriosa. Aqui tem alguns inscritos que vão nos auxiliar na explicação do decorrer da história. Deve ter muita coisa pra ler esse jogo, hein? Então, vamos preparar que é um livro. É um catálogo completo. A pedra inscrita é um enigma. Eu vou desbloquear quantas dessas pro jogo? Provavelmente um punhado. Pra fazer um grande quebra-cabeça. Que vai ser desvendado. Como dizem os rumores, as lágrimas de Ancash revelam a verdadeira natureza do lado escuro da lua. O que exatamente significa é ainda mais surpreendente que ele não apenas forneça enigmas, mas também que me conceda a você a habilidade de combate mais poderosa. Liberando o potencial misterioso escondido dentro de você. De qualquer forma, provei ser uma guia confiável e tomei uma decisão sábia ao vir para o cânio de Ancash. Tenho certeza de que escolheremos a verdade e desvendaremos o mistério da sua origem. Tudo bem? Então, vamos lá aceitar a missão. Porque eu tenho que fazer a primeira missão. Como louco, ela sai correndo. Calma aí, bicha. Vamos correr também. Eu sei como é que corre. Tem um botão que corre. Calma aí. Pronto. O objetivo era esse mesmo. Vou te alcançar, hein? Eu estou querendo saber se ele vai me liberar um mapa aberto mesmo ou ele é um pseudo mundo aberto. Será que ele é um mapa fechado no canto aqui? Aqui está o mapa. Ou ele realmente é um mundo aberto e eu posso caminhar onde eu quiser? Aparentemente, eu posso realmente caminhar até onde eu quiser, para onde eu quiser. Olha, é um mundo mesmo. Bem grande. Esse aqui é o primeiro continente. Interessante. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver até onde vai. Pelo tamanho da rua e o desenho do mapa no continente, não é tão grande assim. Mas está bonito pra caramba, hein? Realmente envolvente. Terrence Land. E olha que imagem fabulosa. A lenda nunca mencionou nada sobre essas criaturas estranhas e gigantescas. É, é esquisito. Maldade sem fim. Os cabelos da minha nuca estão até arrepiados. Que ideia da Fria. Fria está ficando doida, está assustada com as consequências, coincidências. Nisso que precisamos fazer. Precisamos tomar muito cuidado com esses monstros perigosos. Pelo que eu entendi da questão principal, eu vou ter que fazer um enfrentamento contra os deuses, porque tem uma revolta aí entre as criaturas desse mundo e o que os deuses proclamaram para elas. Alguma coisa assim. Então é mais um jogo de revolta mesmo. Calma, filho. Saiu correndo do nada aqui. Então, aí, algumas... Ela está ali, está mostrando onde ficam as targets do mapa, onde fica... Ué, foi... Ela fez... Foi correndo sozinha ou é impressão minha? Vou me mover junto com você, tá bom? Não vou correr mais. O que é aquilo brilhando ali? Eu estou curioso. É alguma coisa pra me pegar? Juntar. Um presente de Lisa, um diário que ela mesma fez. Opa. Peguei um item aqui, então. Um resto de carruagem jogado no chão. Eu não sei quem é Lia. Mas interessante. O zoom de câmera, ele está muito louco, né? Eu acho que o direcional da câmera está meio bugado. Mas vamos lá, vamos ver onde que eu preciso ir e o que eu preciso fazer aqui. Ainda não saquei qual é a parada aí. Está muito distante também, não é legal. Aqui, acho que aqui está bom. Ei, vocês dois lá embaixo. Espera! Eu vou ter que lutar contra mais um bichão aqui. Qual será o destino das terras negras? Eu acho que o cara... Eu achei que ele que era o inimigo. É um cara que está desesperado pela ajuda. Então a gente vai ajudar ele. Provavelmente vai entrar para a nossa equipe também. Vai ser o Tank aí que vai nos ajudar. Muito bem, soldados. Vamos proteger o altar. Então vamos lá. E cadê os caras? Isso que foi uma bugada louca. Eles são tudo igual para mim. Parece tudo monstro, cara. Será que se eu só mandar magia, ela vai direto na trajetória? Eu não vou acertar os meus amigos? A Elfazinha lá está fazendo a parte dela de longe. Ela é maga, né? Ela tem um forte mago. Então ela fica à distância. Talvez a gente tenha escolhido um forte mago. Mas parece que ela está com um forte sacerdote também. Ela está com um forte sacerdote igual eu. Peca um pouquinho na mobilidade, viu? Eu vou te falar. Já encontrei... Por exemplo, o Torre da Fantasia, a mobilidade é muito melhor. E aí? Caramba, faz muito tempo que eu não tive uma luta tão boa. É, não fez nada. A gente soltou o golpe aqui, você não fez nada. E aí? Graças a vocês... Graças a vocês dois, vocês duas, ninguém saiu ferido desta luta. Estou muito impressionado com o seu estilo de luta. Tá bom, legal. É, eu preciso ver nas configurações esse som. Eu acho que o barulho está um pouco alto, talvez. Porque para mim aqui no volume está baixinho. Mas eu não sei quanto para vocês. Vamos dar uma conferida aqui. Enfim, eu não fiz nada das configurações. Só estou jogando. E eu acho que... Pronto, agora sim está reconfigurado. Baixei um pouco o áudio. Eu acho que estava uma barulheira que só... Foi mal, mas estava muito barulho. Mas para mim o som estava até razoável. Espero que ele tenha dado para ouvir direitinho o som. Vamos seguir aqui, que é esse guerreiro aqui. Aceita aí a poção, me dá os brindes. Está explicando para que servem os itens que eu recebi. E agora ela teve uma evolução automática. E saiu correndo. Porque é o que os heróis fazem. Correm. Apanhar. É no geral assim. E ele tem um começo muito bonito. Mas ele é bem semplório. Aumentei o gráfico dele até para ver se melhorava um pouco. Mas ele é bem semplório assim. No impacto. Eu acho que ele não é tão impactante. Eu imaginei que seria assim mais impactante no... O que é o que te sinto e joga. Alguns indivíduos ofensamente carregam grandes segredos. E tem uma tendência de dragar outros em seus problemas. Eu acho que você vai concordar, jovem priestess. Deixe-se de você. Eu sei o que você está falando. Nós vamos deixar depois de conseguir o que nós queremos. Mas até então, nós vamos fazer o nosso próprio negócio. Você realmente não sabe nada, né? Não, realmente eu não sei de nada. Bom, ganhei uma corona. Será que eu deveria falar com ele mais alguma coisa? Tem uma interrogação na cabeça dele. Essa é a tribo de Ashkash. Essa é a tribo de Ashkash. Nossa, ele falou pra caramba. Isso já está escrito. Essa é a tribo de Ashkash. Vamos lá, desculpe. Veículos não são permitidos na tribo. Então vamos de a pé, né? Então eu preciso pedir que vocês vão caminhando. Vai andando. Fiquem à vontade para passear por aí. E nos encontrem na praça mais tarde. Quanto a mim, tenho meus próprios negócios. Então eu preciso ir andando. Falou. Legal. Não, não sai correndo não. Essa menina tem a mania de sair correndo. A outra sai andando, ela sai voado. Deixa eu dar uma olhadinha no mapa aqui. Só pra mim entender. Bom, nós saímos. É curtinho o mapa. Ele não é tão grande a nível de caminhada. Rapidinho você cruza ele. As estradas são literais. E o tamanho aqui é proporcional. Então é literalmente esse o tamanho do mapa. Ele está em grandezas proporcionais aqui na distribuição. E provavelmente essas áreas aqui de montanha, acho que não dá nem pra chegar lá. Não dá pra andar não. Bom, vamos lá. Tem bastante coisa pra conhecer aqui. Pra desbloquear. Talvez desbloqueie essas áreas montanhosas. E depois elas liberem pra você conseguir caminhar. Mas só a caminhada aqui já é agradável. Vou te falar. Mas. Eu achei que eu teria. Será que eu tenho liberdade? Consigo pular? Consigo pular. Ah, então tá tranquilo. Assim, sim. Se eu quiser dar um mergulho lá, eu posso então. Se me der na telha, ir lá buscar aquele item que tá embaixo da ponte lá. Vou dar um pulão aqui. Aí, sim. Dá pra subir? Eu vou morrer afogado agora? Ou ela vive pra sempre debaixo d'água? Aí, ó. Tem um item aqui que eu quero pegar. Juntar. Eu não sei o que era isso, mas estava brilhando. E tudo que brilhar na tela é bom você pegar. Isso, sim. É um MMORPG livre, rapaz. Eu acho que vale a pena. É um jogo que realmente... Eu tinha uma expectativa um pouco maior. Mas por ele não ser tão a mais, tão além... Eu acho que ele acaba sendo mais interessante, mais legal. Porque é suficiente, sabe? Pra você se divertir e ficar de boa. Isso aqui é um player? É um player isso aqui, não é? É um outro jogador? Ou não, é um NPC? Não abre nada aqui? Não sei. Vai terminar aqui o download. Mas eu não sei se é um NPC, se é um player. Ah, eu acho que é um NPC, né? Lorde Dragão Mirim. Ah, é uma... Uma atividade que eu vou ter que fazer daqui a pouco. Provavelmente faz parte de alguma cena da campanha. Como eu ainda não desbloqueio as cenas iniciais. Acho que isso daí vai... Eu vou ter que fazer uma atividade que eu vou ter que fazer daqui a pouco. É legal. Vamos voltar lá pra... Pra principal. Será que dá pra subir por aqui por trás? Faltou uma moto agora, hein? O mapa é grande mesmo. Eu tô perdido. Não sei pra onde eu tô indo, não. Vamos correr. Bota essa menina pra correr. Parece que eu vou ter que andar muito. Porque talvez eu vá desbloquear uma moto, alguma coisa. Eu acho que eu vou desbloquear em algum momento. Não é possível que eu vou ficar só andando pra sempre. Tem bastante espaço no mapa pra andar aqui. Muita coisa pra fazer. E realmente eu me perdi. E agora? Onde que eu vou achar a ponte de volta? Bom, se eu me perdi, é um ótimo sinal. Olha a ponte, né? Então vamos por cima da ponte. Representa que o mundo é muito livre e muito aberto. É um ótimo sinal você se perder em um mapa de mundo aberto de jogo MMORPG. Isso sim é um... Olha, tá cada vez subindo mais o meu conceito. Posso dizer que vale realmente muita pena você explorar. Agora eu não sei se você escolheu a personagem mais adequada mesmo. Fui meio receoso. Você deveria ter escolhido a maga. Eu não sei. Tá muito indeciso. Não presta ser indeciso assim não. Você tem que ter orgulho das suas decisões e seguir com elas. Ir até o final. Com tudo que você escolheu pra si mesmo. Deixa eu ver o que eu tenho na minha mochila aqui já. Por enquanto quase nada. Aquele diáriozinho, será que ele tá aqui disponível? Onde que tá os itens coletáveis? Eu catei algumas coisas. Era pra estar aqui. Pra que serve essa lupa? Bom. Ainda não desbloqueei nada aqui. Tribo Ancash. A tribo dos homens-touro. George, ele tá morrendo também. Quanto é que ele tá morrendo desde o Blackboard? Oh, terrível. Eles deveriam ter sido comido por o Blackboard. Os eventos inforcionais parecem estar acontecendo aqui. As liberações. Eu aceitei tudo, cara. Mas eu não sabia se era pra aceitar ou não. Agora já foi. Oh, legal. Comprei de nível. Passei. Cheguei em outro nível. Como se não fosse esperado. Aqui eu tenho que conversar com o sacerdote. Eu preciso prestar um pouquinho mais atenção na campanha. Que eu não tô entendendo o que eu tô fazendo, cara. Eu tô um pouco perdido nesse mundo. Mas já foi formidável. Só esse início aqui já me deixou... Aquilo ali é um player. Você vê o cara louco andando pelo mapa. É um player. Vamos trocar ideia com esse gigantão aqui. Ouvir falar que vocês podem cuidar de três minotauros com uma mão só. Bom, não sei se eu sou tão forte assim. Então você é o estranho que veio de Lorne. Eu não sei, cara. Eu só surgi lá no começo do jogo. Depois de ter matado um dragão. Eu não entendi o que eu tava fazendo. E também não sei qual é a minha missão no jogo ainda. Não sei qual é a minha campanha. Literalmente eu caí nesse mundo. E tô seguindo. Viaja. Me sinto dentro de um anime e você cai. Para falar a verdade, a tribo está enfrentando alguns problemas. Seria ótimo se você pudesse nos ajudar. Desde... É claro que sim, né? Desde que a Torre Negra apareceu, tenha havido mais filhotes de lobo na selva. Provavelmente tem um viveiro lá. Tá tendo muito lobinho fazendo festa. Destruíram as fazendas, atacaram a pássaro. Você quer que eu vá lá e dê um jeito nesses lobinhos, né? E pra isso você vai me dar um anel e duas botas. Espero que esse anel valha. Porque as botas, sei não, hein? Bom, tudo bem. Vamos lá. Olha só, tem um target no chão agora. Que da hora. E eu tô rápido pra caramba. Aí sim, fica muito mais fácil você se localizar dentro das missões. Uma assassina aqui no meio. Quando tem um target no chão. Eu larguei a minha tutora pra trás. Que aquela menina ali, a elfazinha, era pra ser a tutorial, né? Fazer o tutor me guiar dentro da campanha. Aparentemente ela não vai fazer mais nada de importante. Acabei de perder uma missãozinha ali. Olha, mais um item aqui interessante. Será que vai ter muito item assim espalhado pelo mundo aí? O que é isso aqui? Mais um pedaço do diário? Nós temos um funeral na lua. O chefe perdeu seu filho. É, um pedaço do diário. Mas pra onde que vai esses documentos? Eles têm que ir pra algum lugar. Não é possível. Missão. Códice. Ah, exatamente. Tá indo pro Códice. Tá vindo justamente pra cá. Aí, ó. Diário de Dorje. E aquele outro que eu peguei debaixo do rio lá? Ó, nós temos um funeral pro filho. Ele perdeu seu filho. Elisa chorou muito no seu funeral final. Crescemos juntos. Se eu morrer defendendo a minha tribo, ela vai chorar por mim também? Eu acho que ela tá triste, né, cara? Não é interessante você morrer por esse tipo de coisa. O pessoal valoriza muito o sacrifício, né? Eu acho que o mais importante é se manter vivo pra poder experimentar a vida ao lado de quem você ama. Em vez de se sacrificar em prol a uma missão impossível e morrer. Uau! Acabei de dar um salto mundial aqui. Olha o mundo. Que legal, cara. Eu tô aqui nesse continente aqui. Então, aqui eu tenho... O mundo é só esse mapa aqui mesmo. Eu achei que ele girava mais. Não gira. Mas, de qualquer forma, aqui então... Tem esse continente aqui, que é onde eu tô. Comecei. Aqui vai ter um outro continente que tá bloqueado. Mais um aqui. Uma ilha no meio do mar. Nível 8. Já vai chegar, já. E aqui tem mais um. Então, chefe mundial. Aí, ó. Falei pra você que ia ter o chefão. Aqui, sessão sombria. Nível 16, rapidinho já chega. Eu acho que vai desbloquear um segundo mapa. Então, eu tô lá muito perto pra chegar ali. Já tô nível 3. Eu acho que o nível 16... Olha o tantão de lobo. Realmente tem lobo pra caramba. Que é pra matar todos esses lobos aí. Eu vou deixar quieto. Vou passar reto aqui. Tem lobo demais aqui. Vambora, vambora. Vambora, elimine-o primeiro. Quando o alvo para você, eu elimine-o. Deixa quieto esses alvos aí, caralho. Você não acha que tem muito lobo aí, não? Tá bom. Ué? O que aconteceu? Morreu? Teve ataque cardíaco? Você não fez nada? Ah, eles não sugam tanta vida, mas são gigante. Nível 3? Rapidão. Parece que ele tem um... Deve ser filho da escuridão. É bem provável, porque eu tenho um fator contra a escuridão. Era só 2? Só 2. A sacerdotisa, ela vence, né? É luz. Então, ela vence a escuridão. Quando você termina, ele faz o target sozinho. É, isso já é bom. Eu posso clicar. E ele segue a missão. Vai lá buscar a recompensa depois da conclusão da missão. É bom. E, provavelmente, eu posso cancelar isso daqui. Eu não sei nem como é que eu habilitei. É só andar com ela que tá cancelado. Pronto, viu? Ah, não quero que ela vá sozinha. É só você mexer no mouse. Agora, se eu soltar o mouse no automático, ela corre no automático. Entendeu? Bom, vamos lá. Tá bem pertinho. Onde que tá essa interrogação? Acabei de ver por aqui na tela. 6 metros, 5 metros. Tá vendo? Bem no cantinho da tela. Aqui tá dizendo até a distância que eu tenho. Pra chegar no camarada aqui, ó. E aí, bichão? Nossa, dá pra falar com um monte de gente aqui, ó. O que é isso aqui? É pra pegar o Rei Lobo. Outra missão. O que você quer, gigante? Perdão pela demora. Ouvir que a guarda é relatar que você ajudou os adeus e se envolver com muitos problemas difíceis. É, foi uma loucura lá. Tava todo mundo bagunçando. E esse bigodão seu aí, cara? Você tem um bicanto que parece um bigodão. É, tribo... O cara da tribo de Ache vai me entregar os prêmios que eu consegui? Eu não estava com vocês. Ficaram com muitos famosos da tribo. Não deu tempo. Até uma grande chefe enviou uma guarda... Guardas... Particulares para com você. Blá, 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 blá. O cara está se desculpando aqui. Me dá uma informação difícil. Informação importante aqui. A tribo tem uma pedra sagrada que foi passada de geração em geração. E é mantida pelo grande chefe. Então é essa pedra que eu estou atrás. Por favor, selecione uma recompensa. Eu tenho que escolher? Ficar com o anel. Nossa, mas dá pra clicar? Não dá? Ou eu tenho que clicar e segurar? Ah. Tapar o botão para equipar rapidamente. Equipar. Normalmente os anéis são mais fortes. Os equipamentos gigantes, principalmente para esse tipo de jogo, não serve para nada. Os equipamentos mais interessantes são os menores. Será que se eu clicar no target, ela segue o target ou não? Aqui nas missões, porque eu posso guardar as missões. E fazer tudo da minha cabeça. Roteiro de viagem. Recebe o status de caminho automático. Acho que isso daí eu preciso liberar ainda. Mistérios de orcs. É para matar os orcs, né? Entendi. Missões temporárias, missões secundárias. Matar o rei lobo, que eu vou ter que ir lá matar. Eu posso desistir ou continuar. Vamos lá, vamos lá matar. Bom, o rei lobo está para lá. Aqui tem o caminho. Não tem como errar, é só seguir o caminho. Opa. Vamos acabar com você. Eu queria dar uma volta no acampamento aqui para ver tudo. Fica essa briga aqui. Eu devia ter logo matado esse rei lobo. O que aquele cara quer, viu? Vamos perguntar para ele. Aproveitar que ele já está no caminho. Vamos ver que o Priva está desesperado aqui. Eu passei por duas vezes por ele aqui. Ele está com uma interrogação. Os caras são tudo iguais. Não dá para ver a diferença um do outro. O chefe pediu para coletar uma grande quantidade de corações de lobo selvagem. Você pode me ajudar? Pô, eu estou indo lá para matar o lobo mesmo. Eu já posso fazer assim. Dá na mesma. Você pode ser uns dois estranhos. Nós visitamos hoje na trip. A gente acabou de chegar e você está pedindo ajuda. Beleza. Que se terem recompensa para mim. O rei é muito esperto e nunca se expõe. Interessante que se você ir rolando aqui, você vai encontrar uma dica da missão. Você pode encontrar os filhotes de lobo, certamente. arrancar os seus corações. Como é que será que eu vou fazer isso aí? Aceita a missão. Muito crucial. Muito interessante. Bom, eu sei que os lobos estão lá para cima. Eu queria desenvolver um pouco mais os meus poderes. Onde que eu faço para ter um aprimoramento mais efetivo? Meio fracão ainda. Bom, os lobos estão aí. Senta a mão neles. Ele não bate muito, né? Ele só morre. E aí? Eu pego o coração? Não sei, cara. O bichão desaparece. E aí? Como é que eu tiro o coração dele? Será que só de matar o coração vem? Não sei. Colete coração de lobo. Acho que só de matar já computa. Como se eu tivesse arrancado o coração. Então, senta a mão aí. Explode isso aí. Olha lá. Ele vai morrendo. Está vendo? Sem eu fazer nada, ele vai morrendo. Morre logo. Acabou. Não, não. Precisa fugir, não. Fica de boa. Ah, ela ia lá receber. Fale com o primo. Vamos lá falar com o primo. Você viu que você termina a missão. Se você não se controlar, ela corre e vai fazer sozinha a conclusão para buscar recompensa. É, porque a bicha quer dinheiro mesmo. Ela quer recompensa. Você está pensando o quê? Missão, missão. Não, deixa a missão para lá. Eu quero saber o que eu vou ganhar com isso. Falar com o Priva. E aí, Priva. O chefe pediu blá blá blá. Tá bom. Me dá recompensa aí, bichão. Eu vou equipar aqui que eu preciso ficar mais forte. Como é que está meus equipamentos com isso daí? Agora eu já acho que já dá para dar uma olhada nos meus equipamentos aqui. Ficou com a minha fotinha aqui. Quem mandou pôr a minha foto aqui? O bagulho é louco. Essa aqui é a elfinha que está me acompanhando. Quem falou que era para ficar? Ah, meu Deus do céu. Eu não sei não onde que eu vejo. Ah, bem aqui. Os equipamentos que eu já coloquei. Cadê o anel? Isso aqui é a primeira instância. Está aqui o anel. Equipamento. E está equipado? Como é que eu equipo? Tem tempo de inteligência e não parece que está equipado. Agora sim. Agora a gente conversou. Agora está equipado. Parece que não dá para mexer muito mais nela. Não dá para fazer quase nada. Atributos. Estou bem forte. Tem algumas melhorias. Já teve algumas melhorias. Por conta dos equipamentos que eu coloquei. Mas eu não consigo mexer no aspecto da aparência nem nada. Só isso mesmo. Talvez tenha um salão. Que depois vai aparecer específico só para isso. Alguma coisa, Freia? Não é Freia. É Geia. Ah, Freia. Que seja Freia. Vamos lá acabar com o chefão dos lobos. Logo para terminar essa trefa aqui. Aí a gente já encerra. Pelo menos essa primeira parte do vídeo. Eu gostei do jogo. Porque ele não tem um tutorial extenso. O tutorial dele é bem básico mesmo. Já te deixa livre para você fazer o que você quiser. E seguir a sequência do jogo. Isso é bom demais. Eu acho que aquele ali deve ser o chefão. É só um pressentimento. Vamos acabar com ele. Caramba. Meteu a mão mesmo. E esse meu especial aqui. Não funcionou muito não. E aí? Ele está morrendo aos poucos? Legal. Ainda bem que ninguém ajuda ele. Todo mundo me deixa. Deixa eu sentar a mão nele à vontade. Ele tem um monte de cachorrinho aqui. Um monte de lobinho aqui. Ninguém faz nada. O que eu tenho que fazer é só ficar fugindo da frente dele também. Não é tão difícil assim não. Assim que eu aprender a movimentação aqui. Eu vou ficar mais forte. Por enquanto ainda não tem uma boa mobilidade. Eu não sei me movimentar muito bem ainda. Mas vou ficar bom. Vou ficar bom. Você vai ver se eu não vou. Rapaz, gostei pra caramba do jogo. Se ele não desconectar eu vou ficar feliz. Não foi justo essa desconexão, cara. Eu não morri. Caiu a internet. Fri, me leva de volta pra lá. Onde que era que a gente estava? Você está servindo de suporte do Araque. Vamos lá. É aqui mesmo. Estava quase vencendo. Que sacanagem. Nunca vi isso. Uma pilantra mesmo. Foi cair a internet na hora. Já tinha tirado mais da metade da vida do lobão. Agora lá vou eu. Começar tudo de novo. É uma coisa que eu identifiquei. O servidor nacional. Mesmo sendo a nível latã. Eu estou usando o servidor latã. Ele não é forte o suficiente. Não, não era pra pegar o lobinho. Era pra pegar o gigantão. Ok, ok. Eu preciso vencer o monstro aqui. O gigantão. Aí. Cadê meu suporte? Ah, está aqui o meu suporte. Mesmo assim eu não gostei muito não. Não estou conseguindo tirar a vida dele o suficiente. Ele vai me derrubar. Ele vai me matar. Vai mesmo. Se ele usar o especial dele, ele vai me derrubar. Dança de lâmina. Olha o bichão. Forte, hein. Olha, tem uma cova ali. Se eu ficar... Não. Não, não, não. Vou morrer. Morri. Nossa, cara. Está difícil mesmo. Por que que eu não peguei aqui? O que que falta eu entender aqui? Pera aí. Vamos lá. Eu tenho essas poções. E eu só consigo me recuperar através das poções. Ok. O caudal do golpe não é suficiente pra derrubar ele. Então. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Mas dessa vez vamos tentar com mais seriedade. Última vez pra gente... Última terceira vez pra ganhar agora. Vamos jogar com todo o empenho possível. É uma missão um pouco mais relevante pro mais difícil. Eu não sei se a cada lobo que eu derrubo eu subo de nível. Será que esse farm é efetivo? Vamos tentar matar uns lobinhos aqui. Vamos ver. Se eu conseguir subir pro nível 4, eu acho... O que talvez aparentemente possa ser meio difícil. Mas acho que posso ter uma melhoria eficaz. A partir do momento que eu conseguir vencer alguns desses lobinhos que estão espalhados pelo mapa. É uma estratégia. Fazer um farmzinho. Eu acho que estou indo pro lado errado. Não era aqui. Ai, caramba. A gente fica falando aqui. Eu comecei a correr e me perdi. Me perdi em geral. Não! Não, 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 não. Vamos morrer. Ai, tem... Tem dano por queda ainda. O jogo tem dano por queda. Caramba. Bom. Aí, ó. Tem esse poder de reviver aí. Então é isso aí. Eu estou perdido. Tem um monte de freia correndo pra cima e pra baixo. Você me achou, freia? Eu vou vir pra praia e aí fica de boa. Deixa esse negócio pra lá. Pra que lotar, né? Pra que ficar se esforçando tanto? Vamos dar um tempo. Todo mundo precisa de um tempo, um pouco na vida. Bom, pessoal. Eu sou o Elisão Rodrigues, que é o Kona Cana de Beach Play. Eu espero que vocês tenham se divertido, gostado um pouco de conhecer um pouco esse jogo. Ele realmente oferece e promete entrega, viu? É um jogo muito bonito. Com gráfico bonito, mobilidade bem fluida. E aparentemente uma evolução interessante. Eu vou continuar ampliando a evolução dessa personagem. Que Leandra é a nova personagem. Os personagens, eles são fixos. Você não os molda a seu prazer, a sua vontade. E eu estou com o objetivo aqui de concluir a sequência desse jogo aqui. Vamos enfrentar, fazer esses enfrentamentos. Pra vencer o Rei Demônio aqui, ó. Eferol Ascaldo. Acho que realmente, pra vencer ele, talvez seja interessante eu conseguir um pouco de farm pra antes evoluir. E pra isso eu deveria seguir as minhas missões iniciais e depois fazer as secundárias. Acho que é uma boa estratégia. Isso daí, de repente, pode me ajudar na questão do farm. E eu tô longe pra caramba. Eu vou retornar pra onde? 500 metros? Nossa, eu fico pro outro lado da ilha mesmo. Vou deixar a Freia doida atrás de mim. Aí, ó. Fantástico o jogo. Muito bonito. Escolha com carinho seus personagens. Mas aparentemente, pelo que eu entendi, independente, todos são bons. O que vai diferenciar só o estilo da sua gameplay. O jeito que você gosta de jogar. Se você prefere um longo alcance. Jogar com tanque. Jogar com heróis que são mais fortes. No confronto PVP de player. Não sei como é que vai ser o player versus player aqui. Mas pelo que eu vi no mapa mundo. Com certeza vai ter um espaço de arena. Um espaço de enfrentamento. De join junto. De membros pela guilda. Quando eu chegar em um desbloqueio de guilda. E deve estar em algum momento da campanha principal. O target geral dele é esse aqui. Você vai na missão. Clica. E deixa ela correr. Que ela vai seguir o ponto onde você indicou pra missão. O que é legal. Porque não é um target totalmente automático. Você escolhe. Que ela siga de modo automático. De acordo com o desbloqueio que você fizer na sua campanha. Isso é bom, cara. Isso pelo menos dá. Pro potencial da campanha. Pro potencial do jogo. Como MMORPG. Dá a sensação que você está fazendo o jogo. Não o jogo que está fazendo por você. Ele não está se jogando. Mas você está jogando ele. De fato. E exercendo as atividades. Pra que tenha as mobilidades necessárias dentro do jogo. Absurdamente fantástico. Gostei demais. O jogo realmente muito bom. E acho que eu vou continuar jogando. E aprendendo um pouco mais. Descobrir como funcionam os seus desbloqueios. Para conseguir o alcance das melhorias necessárias. E aqui parece que é de fato. Onde eu deveria estar. O local efetivo da campanha principal. É, realmente. Eu cheguei na tribo. Já fui trabalhando. Nem fui conversar com o chefe. Muito bem-vindo. Eu sou o chefe. Sandguna. Lorde. Ou Lorne. Lorne. Acho que era pra ser Lorde, né? É o único filho. Ah não. Lorne, no caso. É o cara. É o único filho do meu irmão. E ele está apenas protegendo a tribo. E não quer fazer mal a você. É aquele cara que eu encontrei recentemente. Talvez seja. Ouvi dizer que você queria ter uma pedra sagrada. É, eu fiquei sabendo que existe essa pedra sagrada agora. Não é que eu queria. Então você trouxe para fora. Ela está sob a mesa. Então você vai passar a pedra pra mim. Eu posso pegar? Venha. Dá uma olhada. Tudo bom. Aceita a missão. Bora, bora. Posso pegar? Peguei. Aqui está a pedra sagrada. Tá meio feinha, mas da hora a pedra. Dá pra fazer brilhar? Leandro, você parecia com aquela sua pedra. É, realmente parece mesmo. Ó, parece com a minha, hein? O rapaz forte, hein? Se você junta as pedras sagradas, dá uma brisa. Você tem o mesmo poder incrível. Ó, o poder dos ancestrais. É, eu surgia aqui assim. Eu nasci assim. Eu tenho um destino. Fui escolhido por um destino. Serei lembrado pelos tempos. De acordo com a lenda, a conexão dos nossos ancestrais com a pedra sagrada é mais fonte da noite e da lua. Então eu sou top. Eu tenho conexão com a pedra. Leandro, você ainda se lembra da orientação que estava escrita na pedra? Eu não lembro, não. Não, fala de novo. A orientação da pedra, escrita, mencionou um lado escuro da lua. Ah, é verdade. Você tinha falado. Talvez tenha algo a ver. Eu não sei, talvez tenha. É, consigo, tivemos... É, ficaremos aqui por um tempo. Talvez podemos resolver o problema até lá. É, vamos aí. Vamos resolvendo devagarzinho aí. Vai ser legal. O que você está vendo lá fora? Ah, eu não sei. A gente sempre tem problema. Esses caras ficam invadindo a gente. A gente tem que lutar com esses caras. É uma luta que não tem fim. É, onde a gente encontra os centauros. Ah, eu tenho uma luta com os centauros. Eu tenho que lutar com esses centauros de novo. É bom que tem uma missão. Eu já completo a missão. Ah, é na Torre Negra. Tem que ir lá na Torre Negra para lutar contra os centauros. Que eles ficam enchendo o saco de vocês. Poxa, vocês são um touro, meu. Vocês são fortão. Eu tenho que lutar com esses centauros aí. Nossa, as defesas foram enfraquecidas. Então, eu tenho que ir longe, de verdade, tal, tal, tal. Deixa você para lá. Não deu tempo de ler. Ela falou muito rápido. Também eu fico viajando e brisando. Não dá tempo de ler. Mas é, é isso aí. Vai lá, luta contra os monstros e segue para frente. A gente ajuda? Não tem opção. Só tem um botão. Vamos ajudá-los. Certo. Eu preferia ficar de boa, mas... E aí? Vai subir meu nível? Ah, eu dei um XPzinho. Bem pouquinho. Mas deu. Olha, a guerra está pegando, hein? Os bichos estão vindo mesmo. Ah, não. Está só chovendo. Por isso que vocês estão fugindo. Olha lá, os caras lutando lá. Vamos sentar a mão neles? Centauros. Eu não sei quem é quem, cara. Eu fico vendo eles aqui. Para de correr. E aí? Oh, ganhou uma magia nova. Aí, por isso que eu sabia que tinha que fazer a campanha mesmo. Estava muito fraquinho. Eles são realmente... Igual. Eles são... É, tem cara de cavalo. Essa é a diferença. Eles têm cara de cavalo. É bom que eu preciso de alguém que atraia realmente a atenção enquanto eu faço a magia. Porque ela não tem uma conjuração muito rápida de magia. Olha o tamanho do monstro. Onde será que eu vou ter um poder ult? Forte mesmo. Esse poderzinho base dela aqui é meio... Nhe. Por que você foi em cima do cara, meu Deus do céu? Vai tomar dano só. Olha. Enorme círculo. Ficar longe do círculo? Não entendi. Pega as armas e afasta-se do círculo. Sério que eu estou lutando sozinho com esses caras aqui É da hora esse golpe de pulo, né Ela dá um giro Ai morre, por que eu não consigo matar esse cara aqui Eu quero matar ele Ah, porque eu tenho que mirar Como eu estou com um zoom bem aproximado Tá, vai, vocês estão batendo nele aí, direitinho Ou não Estão dependendo de mim, né Se eu sem vergonha Morreu E aí, acabou? Era só esse monstrão mesmo? Tem algum item? Eles deviam espanar alguns itens, né Não espanam nada, não liberou nada pra mim Bando de fracote Eu tenho que falar com... Cadê o cara aqui Falar com o Lorne, o filho do chefe Trocar ideia com ele Fala aí, Lorne A tribo Uncash enfrenta muitas ameaças Agradecemos sinceramente pela sua ajuda Por resistir ao ataque de Gnose Tá bom E aí, vou ganhar um colarzinho? Valeu, vamos equipar o colarzinho E é isso aí, cara Subi de nível? Subi de nível, claro que eu subi de nível Nível 5 agora Agora eu tô mais fortão Com isso daí, acho que agora sim Já dá um pega contra aquele lobo E agora eu tô um pouco mais forte Ganhou uma magia extra Agora sim dá pra enfrentar aquele lobo lá Mas vamos seguir um pouquinho mais a campanha Bom, é isso aí Vou dar uma segurada por aqui Acho que o vídeo tá longuíssimo Mas por um primeiro vídeo A gente tem que fazer isso mesmo E daí na sequência Com certeza Vou estar trazendo algum detalhamento Um pouco mais E jogando Porque aqui a gente dá pra se divertir, né Um grande abraço E a gente se vê nos próximos vídeos Um grande abraço E aí Obrigado.